Olá pessoal, Tony Rodrigues Além da Notícia. Bom, nós estamos vivendo o período da Semana Santa e como sempre é muito importante que a gente reflita sobre os ensinamentos. Os ensinamentos, não é? Não estou aqui querendo que você mude a sua religião, que você discuta a religião, fé, católica, evangélica, judaica, hebraica, nada disso não. Estou querendo que você reflita um pouco sobre a mensagem, a mensagem da paz, a mensagem da esperança, essas questões que sempre pairam no ar quando a gente está vivendo períodos de turbulência, sobretudo na política, na política do Piauí, na política do mundo, do Brasil. O Brasil hoje é um país em que há um sentimento muito grande de tentativa de estabilização da democracia, a democracia não está em risco, mas há pessoas que o tempo inteiro tentam colocar essa democracia em risco com mensagens de ódio, com palavras e propostas e judicialização de tudo. Você não pode mais dizer absolutamente nada que é tentativa de espalhar o ódio, que é quebra de decoro, que é agressão contra mulheres, contra homossexuais, etc. Quando, na verdade, é o simples direito de se dizer aquilo que se pensa. Quer dizer, as pessoas não podem mais nem ser verdadeiros. Eu acho que é uma das questões mais importantes dentro da mensagem que nos foi trazida pelo Evangelho, por aquilo que foi colocado por Jesus em Nazaré. Mas eu estou trazendo aqui esse vídeo e fazendo esse vídeo na Semana Santa para refletir sobre isso com você, que é espectador do nosso canal. E eu estou com um livro aqui muito interessante. Eu sempre trago fruto, resultado das minhas leituras aqui para o canal, porque eu acho que é muito importante a gente espalhar o resultado dessas leituras. Inclusive, está aqui nesse livro, Os Segredos da Liderança de Jesus. Esse livro eu li em 2016, num período muito interessante, que foi logo depois das eleições de 2016, quando eu fui retirado da Câmara Municipal de Autos, disputei a reeleição e não tive condições de ser reconduzido. Então, eu li esse livro, Os Segredos da Liderança de Jesus. Eu sempre me acompanho com leituras sobre a mensagem de Jesus de Nazaré. Mas, repito, não estou com isso querendo lhe induzir a ser cristão. Estou querendo dizer que ele deixa uma mensagem. Se a pessoa tivesse condições de seguir exatamente aquilo que ele disse, certamente o mundo seria melhor. Esse livro foi escrito por um pregador chamado Stephen King Scott. Ele é um dos fundadores da American Telecast Corporation. Então, o que é que diz esse livro? Esse livro traz, basicamente, quatro mensagens. Essas mensagens são tarefas a serem cumpridas para que você seja, antes de tudo, um bom cidadão. Não um excelente, não um santo, mas um bom cidadão. Tornar-se mais íntimo do Criador, se é que você acredita que existe um Criador. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que é a alma que diz o ensinamento cristão? A alma é o seu pensamento, é aquela mensagem que você deixa ou escrito ou falado e que outros vão replicar em seu nome. Então, eles podem matar o seu corpo, a sua parte física, mas jamais irão matar aquela mensagem que você deixou, aquilo que você deixou escrito, a sua poesia, a sua literatura, o seu pensamento, o seu sentimento de amor pelo mundo e pelas pessoas. Então, o Nazareno nos instrui a não temer nada nem a ninguém, mesmo se nos puderem matar fisicamente, que foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele foi morto pelo Império Romano, crucificado e tal, mas o que ele pregou lá naquele período, muito mais de dois mil anos atrás, permanece até hoje exatamente por quê? Porque ele fez sem medo, ele não teve medo de falar a verdade, de falar o que ele sentia, o que ele pensava a respeito de toda aquela tirania que se praticava contra as pessoas do seu tempo. A segunda mensagem é foco em suas tarefas. Hoje, inclusive, essas pessoas que trabalham na área empresarial, os empreendedores, os executivos, os auto-executivos, eles trabalham muito essa questão do foco. Então, foco em suas tarefas, não se preocupar apenas com a acumulação de riquezas, apenas em ganhar dinheiro. É preciso, antes de mais nada, ter qualidade naquilo que faz, naquilo que você produz, é preciso fazer bem feito, gostar daquilo que faz, porque se você não gosta daquilo que faz, você não faz bem feito, não tem qualidade. E, consequentemente, o dinheiro que você vai ganhar vai ser um dinheiro mau ganho. Então, se você faz bem feito, você faz como se estivesse até numa brincadeira, num lazer, e aquilo vai se transformar num grande prazer para você. E aí, consequentemente, o dinheiro vai ser um dinheiro bem ganho. Então, tire da sua vida tudo que o faz cair. Afaste o que lhe afasta o riso. É um ditado muito interessante que, às vezes, eu gosto muito de usar. Desenvolva e mantenha um espírito agradecido. Quer dizer, a gratidão é a chave para a felicidade. Não se entregue ao medo. Faz parte de uma sequência daquilo que nós dissemos na primeira das lições. Quer dizer, a gratidão é a chave para a felicidade. Mesmo que, no primeiro momento, você não consiga alcançar o resultado que você almejou para o esforço empreendido, seguramente agradeça. Porque, sem dúvida, se você teve a capacidade de realizar, no dia seguinte a capacidade de realizar continuará ao seu lado e você vai continuar realizando. E o seu esforço, sem dúvida, será reconhecido e o seu objetivo será alcançado. Sujeite-se ao fim. Porque, se não deu certo, consequentemente, você tem que mudar a sua estratégia. E aí eu chamo a atenção para um outro grande nome do pensamento humano. Albert Einstein. Ele tinha uma afirmação muito importante. A afirmação do Einstein era muito simples. Se você continuar seguindo pelo mesmo caminho, vai encontrar sempre o mesmo resultado. Então, é importante entender quando o fim para aquele projeto chega. Porque, se não está dando certo, evidentemente que você tem que mudar. Tem que caçar um outro rumo. Então, entenda quando este momento chegar. Somente você pode entender quando este momento chegar. Então, isso faz parte, evidentemente, dos ensinamentos que estão aqui nesse livro. É importante que você faça essa leitura para compreender exatamente quando este momento chegar. Uma terceira. A terceira mensagem. O terceiro ensinamento. Repasse conhecimentos. Doar livros é uma boa atitude. Ensine os outros. Ensinar os outros aquilo que você sabe. Disciplina acima de tudo. Entender que na sociedade se vive a hierarquia da obediência. A instituição é necessária para a garantia do ordenamento. Eu não sei se vocês sabem, eu já até falei aqui em alguns dos vídeos, mas todos os meses eu distribuo cinco livros. Cinco livros. Pessoas que gostam de ler. Claro que não vá sair distribuindo, entregando para pessoas que não gostam de ler. Tem que ser para a gente que gosta de ler. Então, cinco livros. Se você acha que é demais, dois livros, um livro, distribua o conhecimento de que você é capaz. Qualquer tipo de conhecimento. Se você é médico, se você é engenheiro, se você é um radialista, distribua mensagens de conhecimento. Mensagens na área de saúde, mensagens de educação para o trânsito. Como aqui agora também nós estamos falando sobre a fé, a fé cristã. Os segredos da liderança de Jesus. Quer dizer, distribua conhecimento. E faça isso com disciplina. Se for todos os dias e na mesma hora, todos os dias e na mesma hora. Reconheça a hierarquia dos seus líderes. Quem são os seus líderes? Quem são os seus chefes na repartição onde você trabalha? Respeite isso. Isso é muito importante também. Quer dizer, quando chegaram para ele, tentando aplicar um conto do vigário no Nazareno, Jesus Cristo, ele perguntará uma moeda. A quem pertence essa moeda? Ele dizia, olha, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque se tem a foto, a imagem de César gravada na moeda, consequentemente essa moeda pertence a ele. É um bem terreno, portanto é de César. César é o imperador romano. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, hierarquia, responsabilidade, disciplina no cumprimento de suas obrigações e suas tarefas. Tá bom? Então, produza frutos. Seja testemunha da mensagem que lhe foi repassada. Esses frutos que você vai produzir, que são as suas sementes, tem um objetivo, claro. Primeiro de tudo, levar adiante aquilo que você acredita, aquilo que você pensa, aquilo que você acha que deve ser o melhor. Tanto para você, quanto para as pessoas que você gosta, para a comunidade em que você vive, para o lugar que você escolheu para viver. Então você vai produzir esses frutos e vai semear, cuidar da sua semeadura. fazer com que eles sejam continuados. E testemunhar, em nome desse representante máximo do pensamento que você advoga, que é o próprio Nazareno, declarar abertamente o sentimento em relação a essa mensagem. Quer dizer, nunca em jamais negar a sua fé, o seu sentimento cristão. Porque nunca se envergonhe disso se você tem fé. Porque tem gente que acredita em Jesus Cristo, tem gente hoje que tem vergonha até de dizer que Deus existe, devido a esse avanço que eu falei no início, do ódio, do discurso, da questão da política. Tem gente mesmo que não reconhece a existência do próprio Criador. Quer dizer, não seja orgulhoso, não seja orgulhoso. Diga se você acredita, mas se você não acredita, diga também. Porque o pior de tudo é a mentira. O pior de tudo é conviver com muita gente aqui. 91% da população diz, sou cristão, acredito em Deus, acredito em Jesus Cristo. E olha o tanto de violência que se tem nesse país. São 70 mil pessoas que morrem todos os anos vítimas de armas de fogo, vítimas de mortes violentas. Então, nesta semana santa, vamos refletir sobre essas mensagens. Jesus de Nazaré nos deixou e o livro Os Segredos da Liderança de Jesus, de Stephen King Scott. Tá bom? Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal, ative as notificações. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Muito obrigado. Valeu.